Música 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 Eu, Edson Gomes, gravador de rios da Amazônia, estou aqui com vocês nessa viagem pelas águas do rio Solimões. É o mesmo rio Amazonas, mas como estamos no alto, Amazonas é chamado de rio Solimões. Estou aqui em mais uma cidade de Iberinha, a Veneça brasileira. Esse local tão lindo que poucos conhecem. E aqui eu estou divulgando para vocês. Para o Brasil e para o mundo, eu, Edson Gomes, levando vocês nessa viagem. Como vocês nunca viram antes, vídeos como esses. Mas agora vocês poderão ver sim, direto do canal Diário Solimões da Amazônia. São exatamente 22 horas do dia 11 de fevereiro de 2023. Música Essa é a Amazônia Brasileira. Este é o rio Amazonas, o maior rio do mundo. Estamos a bordo do Fênix 2. E eu mostrando para vocês uma cidade de Iberinha que nós estamos nos aproximando. São exatamente 22 horas. E eu, Edson Gomes, de gravador de rios da Amazônia, estou levando vocês comigo nessa viagem pelas águas pelas águas pelas águas nos rios da Amazônia. Música 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 11 de fevereiro de 2023. 21 horas e 40 minutos. Mais uma cidade de Ribeirinha nas águas do rio Amazonas. Segunda noite e segundo dia de viagem pelas águas da Amazônia. E eu aqui mostrando para vocês particularidade como vocês nunca viram antes. Cidades ribeirinhas do nosso Brasil do maior rio do mundo, que é o rio Amazonas. Música Música